BORICEDES, O CARA DAS BANDAS 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 Falando muito, só que agora eu me calei Achei que eu tava sendo, só que agora eu não sei Falei que não vou falar pra você Falei que não queria você Mas desde que foi com tradição Por que eu questionei coração se você Só queria o meu Só queria me ver bem, me ver bem E eu agir perdoa De novo eu poderia estar bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra ter de mim, de mim Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa modera fim Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agir perdoa De novo eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu não sofrendo de novo Andei falando muito Só que agora eu me calei Calma não E uma mulher casada É sofrer dor e suspeito A vida de amor Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Mulher ingrata e fingir Não me ignoriar dizer Todo mal de minha vida Já vem do seu proceder Seguinte nos meus encarrafos Com sorriso Meu prefeito Sigo no domiciano Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem pausa Mulher, por tua causa Mentir pra você Diz que vaqueiro não chora É mentira Eu não conheço um vaqueiro Que não chore por uma vaqueirinha Eu não conheço Eu desse tamanho aqui Se brincar eu choro todo dia E não tô nem aí É capaz de eu pedir até A camisa do amigo Pra enxugar lágrima Se por acaso eu chorar Não é pra me chatear Só quero A dor de uma ilusão De quem fez tanta alegria E já fui feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão De Rossi Academia De Rossi Academia Calma, 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 calma Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvida Se realmente quer Por que não fica Quando você falar assim pra ela Ela vai te retornar Dói no coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem quer Ela já vai pensar na hora Se eu amasse eu estaria perto Quem quer É verdade Aí você continua Essa sua indecisão Não faz bem pro meu Nem pro seu coração Já se entregou Por inteiro Homem do momento de amor É que nem o momento Sente o mesmo Agora mande pra ela Pra ele Quem ama Sempre perto Bem colado Agora você se revoltou De uma vez E você vai dizer Pra ele Com a tapa de luva Se era pra ser Se era pra ser assim É Cuida Me leva pra passear Me leva no melhor carro Me leva no shopping Me dá roupa Me faz amor comigo Diz que me quer Mas comigo não fica É Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Quem tá feliz Levanta a mão Ai meu campeão E a outra Chega A outra Vira Pegando no sabor Vai trabalhar Show ao vivo Você encontra aqui Felipe Gravações Ei, vou baqueiro Vai ter no coração Aô, vinda de gato Puxa o boi Desde me Ai meu campeão Valeu, boi Valeu, baqueiro Calor da baquejada Vivo por um barco Valeu, boi Valeu, baqueiro Calor da baquejada Valeu, boi Valeu, baqueiro Calor da baquejada Vivo por um barco Valeu, boi Valeu, baqueiro Valeu, baqueiro Calor da baquejada Vivo por um barco Valeu, baqueiro Valeu, baqueiro Calor da baquejada Vivo por um barco Valeu, baqueiro Valeu, baqueiro Valeu, baqueiro Valeu, baqueiro Valeu, baqueiro Valeu, baqueiro Calor da baquejada Valeu, baqueiro 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 Minha maior alegria é festa de apartação Valeu, Padre Jesus Cristo, nessa sua proteção Cachaça e mulher bonita é minha preguição Valeu, bônus, valeu, baqueira, no calor da vaquejada, viu, por mais bem Valeu, bônus, valeu, baqueira, no calor da vaquejada, viu, por mais bem Valeu, bônus, valeu, baqueira, no calor da vaquejada, viu, por mais bem Uou, hein, vamo, bebê, vamo, bebê Aí, Pizete, tu viu, Pizete Ei E vim da pegada do sapão Calma, Pizete É voado, diabo Ai, meu gavião Não sou vaqueiro, mas goste De uma mulher bonequeira, não ando a cavar Eu sou doido de carro, mas sou doido por imar Com a mulher na bagaceira Ei E uma mulher bonequeira, não ando a cavar E uma mulher bonequeira, não ando a cavar Eu sou doido de carro, mas sou doido por imar Com a mulher na bagaceira Vaquejada é o esboche Tu não mexe o brasileiro De mulher e de vaqueiro que gosta de flor rosa Sexta, sábado e não ando a cavar Como é que tá aí, como é que tá aí, tá bom, tá bom aí Todo dia eu tô querendo vagabundo Eu sou doido de carro, mas sou doido por imar Sexta, sábado e não ando a cavar Ai, 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 ai Uma mulher pra flor rosa Ai, 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 ai Uma mulher pra namorar Ai, 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 ai Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e não ando a cavar Ai, 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 ai É o boi, é o cavalo, é a vaqueira É o cavalo, é o boi, é o povo gritando, derruba Que não pode deixar pra depois É o cavalo que fica em guia, encostado no pé do moro Gritando, grita pro tangendo, quero rabo do touro da mãe É o povo que grita contente, aplaudindo na arca e bancada É assim que o Nordeste sorri, quando anunciava ter vaquejada É o meu cavalo, é o cavalo, é o que é o cavalo, é o que é o cavalo, é o que é o calendário É o povo gritando, derruba Que não pode deixar pra depois É esse agora É o povo gritando, derruba Se prepara o pedido Aquejada eu encontro o marcado Com os amigos final de setembro A estrada do outro O meu punhão já tô marcando Pra querer uma grande fama A nossa maior emoção É poder disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e traféu Vem da pegada do sapo Aqui seu som tem qualidade Felipe Gravações Meu gavinho Aí Oh Oh meu gavinho De roça, carambinha Não me importo o ritmo Arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala Não quero é mais balançar Tô de corda toda pra lá de bagulha E a sua mão Quero ver tristeza Meia noite é nossa Meia noite é nossa E a sua mão O que é mais balançar E a sua mão É isso E a sua mão É a sua mão Eu tô no chão Eu tô no chão Mulher tem que ser bonita, robo, está gostoso Beijo a loura ou morena, e nada secou Vida se divulgou, cedo na medida e saque Digo assim, mas foi mulher É que minha bichinha se devolando, meu gavião É tchaca, tchaca, namo, tchaca Tchaca, tchaca, namo, tchaca Tchaca, tchaca, namo, tchaca Tchaca, tchaca, namo, tchaca, namo, tchaca Bota é pra voar Tchaca, 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 namo, tchaca, namo, tchaca, namo, tchaca, namo, tchaca, namo, tchaca Deu na medida e graxa É voar! Privadação e talgrita aí! E tô doidinho pra me gritar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir no teu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Já no candeeiro, já no travesseiro Já no travesseiro e começa nosso porró Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir no teu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Já no candeeiro, já no travesseiro Já no travesseiro e começa nosso porró E hoje, aconteceu o que aconteceu Vai ter amor na cabeça até o dedão do pé Quem é que nunca quer unha é pinheco Balançado, pulsado, com fogado e gafoné E hoje, aconteceu o que aconteceu Tô doidinho pra me cobrir no teu lençol Jujo, o malvadão, meu meu filho E do pé que é unha é pinheco Balançado, pulsado, com fogado e gafoné É o gafiã! Cadê o povo? Cadê o povo daí? Joga o povo daí, joga o povo daí Galera de Assunção da Paraíba Quem é rico mora na praia Mas que trabalha não tem onde morar Quem é pobre chora com fome Mas que tem nome joga prata no ar Ô, dedo, 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 dedo O tempo é quietinho, o dragão é voral Vamos embora, minha gente Vamos embora, se levanta Vamos pra frente e pra trás ainda mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão Para a Jocelyn Ai, meu gafiã! Capricha! Capricha! É o maior salvão do mundo, meu gafiã! Eu, esse ano, vou embora pro Santão Começa pelo sol, jantar e a palma de mil Eu, meu velhote Mão na parede, ósseo Tem um chum! Eu, esse ano, vou embora pro Santão Começa pelo sol, jantar e a palma de mil Eu, meu velhote, a ligada em grandeira Passada no terreiro, tira fogo sem pedido É bem-me nada a brincar de anel Com a mão de café Sempre na mesa É a moreninha pra curtir com alegria Quando for do outro dia Tem mochada, com certeza Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos a multiguir, sozinho, ficar melhor Tomar um azioso, cair dentro do forró Tira uma ressaca do meu pelo, está seguro Ficar agarradinho, beija o bimbo atrás do muro Tem coisa linda, vem, vem, vem Que chova, canivete, sou teu, meu bem Tem coisa linda, vem, vem, vem É voada, eu sou teu, meu bem Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração É o gabinão É o gabinão Eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, morena bela, eu quero chá Morena bela, eu quero chá Eu quero chá, morena bela, eu quero chá Já, 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 morena bela, eu quero chá Já, 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 morena bela, eu quero chá Pula, pula a moreninha, não deixa a mar esfriar Que a pé catar do pão e que a pipoca se agitar Soltada, madrugada, quando a barra quebra Mãe mesa da cozinha, da gás e pá Já, 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 mais uma fogueirinha no meu coração Já, 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 já É revoada É revoada É revoada, Vidi! Vai, meu gabinão! O teu sonho que estava emboscou Dançando o pagode rudo Com o bate-cosa e cor O teu sonho que estava emboscou Se até o frevo naquele vai e não vai Se até o frevo naquele vai e não vai Se até o frevo naquele vai e não vai Entra, goza, nossa cor dança agora Na dança do passado não fiz minha goza de fora Entra, goza, nossa cor dança agora Na dança do passado E o grito aí Nós preferimos o domiciano Aqui seu som tem qualidade Felipe Gravações Tô me sentindo carente Cê nunca mais me ligou Bateu saudade da gente Na cama, bota Bateu saudade da chica da roubada Saceta da roubada Nós fazemos animais Saudade desse abogado e marcado Eu gosto do meu rosto e joga Com uma saudade perigosa Dizendo que dá bom demais Eu gosto do meu rosto e ser Como as grandes marinas Com uma menina você faz Eu gosto do meu rosto e joga Com uma saudade perigosa Dizendo que dá bom demais É o Gavião, bora! É o Gavião! É o Gavião! É o Gavião! É o Gavião! Tô me sentindo carente Cê nunca mais me ligou Cê nunca mais me ligou Cê nunca mais me ligou Bateu saudade da gente Cê nunca mais me ligou Cê nunca mais me ligou Alta agora meu patrão, esse é o homem, esse é o homem, é o verzinho Você sente com mais cara de maré no ouvido e você faz Eu gosto quando você sente com mais cara de maré no ouvido e você faz Eu gosto quando você joga Com um esforado perigoso Dizendo que não morre mais Vem meu gaminhão Chama na pegada do sapão campanhar É capitão de areia É capitão de areia Vem meu gaminhão É o gaminhão Abandonado na putaria A nossa ex me deixou com a malvadinha Vem meu gaminhão É capitão de areia 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 E a vontade pensa pelo namorado, que ele quer sacanagem, é de maracujar, com o tipo relaxado, na cabeça do lado, na cabeça do chão é bolada E mostra o seu talento, mostra o seu talento E mostra o seu talento E a bola é descerra, que ela é de 4, de 4 Ai, 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 ai E mostra o meu, ai, 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 Aqui seu som tem qualidade Felipe Gravações É pra tirar o pé do chão Tira aí Tira aí Foi mundo empatia É na ricoteca Hoje é dia de bagaceira Chamar a galera e sair da bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Chama todos os pedacinhos Pra fazer a putaria Hoje é dia de bagaceira Parabéns, dia de bagaceira Deus te abençoe Abraça o barulho Na frente foi o seu cunhado, chora Vai, vai, vai Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Meu cavião O cheiro de bagaceira Cheiro de bagaceira Para galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água Fela da puta É dia de bagaceira É mais um contatinho pra fazer a bondade Dia de fazer auxílio Dia de fazer auxílio Antes é de fazer auxílio Oh meu campeão Asea 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 No meu batom, não vou entrar então No meu batom, não vou entrar, não vou entrar Vamos entrar, vamos entrar O arco é pedreiro, o botetinho de filha Espeja e pinga depois de um pedreiro de trabalho Já é que de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Mas eu já esqueci o coração Prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu nossa indignidade Me bateu uma saudade Daquelas que eu corto E aí? E aí? 9912-5003 Ai meu gavião! É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa É muita raiva misturada com tristeza 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 Olha eu chorando, dando porrada na mesa É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa Derrama a cerveja Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil, dizer acabou e tchau Olho doendo, o coração acelera Veja nossos filhos, eles acabam a andar Amor, eu sou feliz, com você perto de mim Amor, eu sou feliz, com você perto de mim Vai! Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil, dizer acabou e tchau, nunca no Brasil Olho doendo, o coração acelera Veja nossos filhos, eles acabam a andar Lucas Vinha! Lucas Vinha! Como eu se sofreu Jujú Mavadão! Você perto de mim Como eu se sofreu Tá faltando só o amor, pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Como já se viu um bom vaqueiro Ai meu gavião! Ai meu gavião! Show ao vivo, você encontra aqui Felipe Gravações Já te confere aí, já te confere aí É tanta cabeça de gado que eu já me prendi As serras tão sobrando, nem a arte doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando o povo Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem teu amor e teu sorriso Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Meu grande amor Brana confere aí, já te confere aí É tanta cabeça de gado que eu já me prendi As serras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando um só amor Aqui, aqui, aqui Tô querendo a cidade Onde já se viu um só Aqui, aí meu gavião Tá faltando um só amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um só Aqui, aí meu gavião Doce, doce como mel Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Fala a verdade que hoje tu vai me dar Pode falar, pode falar Pode falar, pode falar, pode falar Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fala, meu mamãe, daquele jeitão Fala que me ama, vai no lagadão Eu disse, falo mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Tu tá cuspindo no prato que tu comeu Vai ficar aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar, pode falar Pode falar, meu mamãe, que hoje vai me dar Pode falar, pode falar Fala a verdade que hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fala, meu sozinho, daquele jeitão Fala que me ama, vai no lagadão Nunca Beijinho na boca Fala, meu sozinho Fala, meu meu pinto, deixa aquele jeitão Fala, meu amado, vai no lagadão Eu disse, falo mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Tu tá cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala, meu amado, vai no lagadão Eu disse, falo mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Tu fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato É o campeão! Se não tem as manhas, não entra não Sem a instrução de um profissional Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Vou embrasar no rosto que tu comeu Fica aí cuspindo no prato 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 que tu comeu Tomando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Pedindo é comigo, ó Se pra você eu sou o insignificante Pedindo é comigo, ó Se resolver trocar, vou por um instante Pedindo é comigo, ó Se pra você eu sou o insignificante Pedindo é comigo, ó Tô sentindo você Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô fingindo que não é pra mim Se resolver trocar, vou por um instante Pedindo é comigo, ó Se pra você eu sou o insignificante Pedindo é comigo, ó Se resolver trocar, vou por um instante Pedindo é comigo, ó Se pra você eu sou o insignificante Pedindo é comigo, ó Se resolver trocar, vou por um instante Nesse caso Me passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Ele é chamado meu nome Ele é chamado meu amor Acabou pra que falo de ano Para que acabou E o nosso pra sempre E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Show amigo Você encontra aqui Felipe Gravações Mesmo que sai da sua vida Seja um vibramento Apesar de não valer o alto Que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não sobra a vida Nesse caso eu e você Somos a própria vida Tem momentos que o fim Me passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega o chamado pelo nome Que o gelo de amor Acabou pra que falo de ano Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Até que um novo tempo Sou o meu sobrevênio Tempo que sai da sua vida Apesar de não valer o alto Que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos Dos tempos É meu campeão É meu campeão É meu campeão Moleque Essa é pra tirar É pra tirar o pé do chão Eu quero ver geral Tirar o pé do chão aí Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Só quem tá feliz Prepara, 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 prepara Cabeça no teto Eu quero ver você dançar Cadê o gritinho das Mulheres Gostosas? Mostra 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 Do Bobozão Vai Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar E a mozinha vai Desce 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 Eu quero ver geral Fazendo Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho Vai pra trigo Vai pra trigo E aí Bora comigo assim Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho A mozinha não tá lançando essa breba pra minha nozinha A mozinha não tá lançando essa breba pra minha nozinha Vendo o balanço em cima, mãe, vai Vamos assim Não percovi, me apaixonei na sua bojada Na minha solta, baby, é só uma acertada Desse jeito que tu mexe, já tô gamada Só sucadão rolando até de marugada A mozinha não tá lançando essa breba pra minha nozinha A mozinha não tá lançando essa breba pra minha nozinha Amor, pede com carinho E foca que eu gosto Mudando escurinho Ele me fez vozada, baby Mix Me fez vozada, baby Me pega de quadro E vem no jeitinho Depende ao lugar do bigode Agora quem se identificar pode gritar, pode ficar à vontade Pra ficar bonito, pra ficar bonito Joga a mãozinha pra cima e faz o chefe, vai Acendo mais um cigarro Baixou o cabineiro! Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vai jogando a raba, eu vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vai jogando a raba, eu vou fazer tremer as pernas Lentinho, 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 e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vai jogando a raba, vai ser tremer as pernas Tira o pé do chão, vai Sai do meio, tô sem freio, sem limites Daquele jeito, com o dinheiro no bolso Tô cheiroso, tá vindo o ano, só roubezão E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha Eu quero ver geral fazendo comigo aí Revoada Tira o pé do chão pra nossa, vai Foi mena, foi putaria Foi mena, foi putaria Revoada nossa E todo mundo chapa, todo mundo no clima Foi mena, foi putaria Foi mena, foi pro lado, pro outro Pro lado, balança, vai E aí Eu só quero é ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E terá consciência que o pobre tem seu lugar Só quem gostou dá um gritão aí Ô senhora Solta, Edu Essa menina é um puro, tá dentro, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, tá dentro, descendo Só quem tá feliz, bota a mão e vem, vem, vem No bairrão No bairrão É no bairrão Papu, 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 papu E na gostosa no bicho, rebola, vai Oi Tira o pé do chão pra ir Balança Essa menina é um puro, tá dentro, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, tá dentro, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Ela gosta de bailar Ela gosta de Que mais gostosa rebola no bicho, vai, vai Dançarina Fica pra sentar Fica pra sentar Fica pra sentar Edu Pra cima Pra cima E, 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 e Sata meu DJ Simbora Essa é pra explodir Essa é pra explodir É pra derrubar tudo Eu saí com minha galera Só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando Pensei numa farra boa Do nada comecei Agarrar uma novinha Jamei ela pro canto Pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera Tava todo mundo doido E aí? Eu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Um, dois, três e... Eu cutucando Eu cutucando e ela gemendo Cutucando e ela gemendo Cutucando e ela gemendo Eu saí com minha galera Só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando Pensei numa farra boa Do nada comecei Agarrar uma novinha Jamei ela pro canto Pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera Tava todo mundo doido Vem! Eu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Como é que é? Geraltou todo mundo E eu fudeu, eu fudeu, eu fudeu Nada de homem Eu fudeu, eu fudeu Eu cutucando e ela gemendo Cutucando e ela gemendo Cu cutucando e ela gemendo Essa tá no nosso CD aí Fusca nova do campeão Show aqui, você é o campeão E hoje tem baladinha no meu interior No ano de gerador, no ano de gerador Livre de país, no ano de rurais A dovinha da fé Na minha roça, a festa é de pinete A ser de picanha, a ser de água ardente Detrás do caminhão, a gente faz amor Porque lá é na roça, eu vou Aí eu dou valor, aí eu dou valor A festa de guardo, né, quatro, quatro E a novinha descendo, picando no mar E a novinha descendo, picando no mar E a novinha descendo, picando no mar E vive o campeão Na minha roça, a festa de galo Na minha roça, a festa de galo É festa de galo E a novinha descendo, picando no mar Aí eu dou valor, aí eu dou valor É festa de galo É festa de galo Por que viver chorando por você Se você, 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 você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei porquê Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Algo eu sinto por você Vem na pegada do saponeiro Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei porquê Não sei porquê Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Algo eu sinto por você Será que você já tem alguém Como eu sofri por você também Ou será que você não tem coração Que não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de um alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Doutor Davi Quem sabe assim Vai dar valor a quem Vem na pegada do amor E vai dar centered na Leslie A dor do momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre sua porta e aceita de volta O que mais importa é amar a amar Seu beijo de mel, olhar imprudente Seu corpo carente, muito sedutor Não sei se um dia, por irreverência Mas fica na gente a marca do amor Sem o teu carinho, não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Meu amor eu quero, agora eu aceito Não vai ser desse jeito Vai recepcionar não, vai recepcionar não Meu amor eu quero, tô pra prazo, velho Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Vai embora Oh meu carinho Então uma vez me lembro nem me ver Meu amor eu quero fazer pra te abraçar O seu bago só me dá prazer É difícil de me ver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um pouco que me faz arteio O desejo de querer não vai parar Bonde eu quero, agora eu quero, agora eu quero Enquanto o meu coração bateu É um pouco que me faz um pouco que me faz Só vai me amar Gosto de me fazer com você feliz Gosto de me fazer com você feliz Nosso amor é o que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo É o tempo que não cansa de passar É o tempo que é o seu amor Quanto mais eu tenho, mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é amor Pra te amar Todo o tempo é amor Pra te amar Show ao vivo, você encontra aqui Felipe Gravações Olha só, José Sou o lagueiro nordestino Puxa a boca É meu discípulo Sou o rei da vaquejada Puxa o lagueiro 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 Amor Puxa o lagueiro O nome dele é Gleison Gavião 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 Eu não vou tirar sua roupa Faz isso você, depois explico o porquê Faz comigo uma reprise Dos melhores amores que a gente fez até hoje Agora é a hora, ó E tem que ser de luz acesa Quero gravar cada centímetro quadrado do seu corpo na minha cabeça Memorizar você subindo e descendo Três celulares? Eu acendo logo é os três, os quatro Pra decorar em detalhes o resto É cedo, amor, chega cedo Nossa mãe de despedida Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo Eu tenho medo de evitar meu coração De confessar que eu estou em suas mãos Eu não posso imaginar Eu não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Falo tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu prefiro aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Ei! E não vou dar o que vai ser de mim Eu faço do mesmo jeito? Só porque eu sou cachorro, Zé Lucão Eu não aguento não, Luquinha aí, viu? Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu me entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você vai voltar pra mim As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu fim Divigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem Mas vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto Te esqueci Te esqueci Te esqueci O seu ei Foi meu gavião Mas As quatro da manhã, hora da recaída Passei o seu fim, dividei sua vida Vê se tudo tá bem Mas vi que estava acompanhada Eu juro, eu Outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais Maravilha, prefeito, maravilha, prefeito Você encontra aqui Felipe Gravações Agora segura Primeira vez que eu vejo seus stories E não tá, tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seu histórico Esse é o meu prefeito Te esqueci de ver Agora vou me declarar Você vê Eu Te esqueci Te esqueci Pra brincar Pra me usar Ei Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu Sofrer E só sossegou Quando me viu Sofrer Não tinha você Não tinha você Não tinha você Aí me beijou E falo de amor E só sossegou 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 E pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê O brush top larga, tudo no lugar de lá O chile de banho está chamada, repusada Você é a única que eu ligado, que elas dão A óbvia de galho, é a viagem, pois a gente larga Que galera não passa no dia acordada na camabela Esperando o pés pegar a raba Não passa no dia acordada na cama velada Esperando o pés pegar a raba Não passa no dia acordada na cama velada Pleo Pleo, pleo Tapa, 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 barata Tapa, tapa, tapa Mais é local Pleo Veio da pegada do sapão Cheiu! Minha amiga Belgia. Sabelgia. Perdão讓 aguou, foi? Meu coração me apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando, bora meu pro empresário, meu giz Volta, mozão, que eu tô viciando Nada que calará no seu remolado Que a mozinha vai Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma lá pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma lá pro barco Dentro do meu quarto Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma lá pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma lá pro barco Dentro do meu quarto É o gavião Vem, vem, vem Meu coração se apaixonou Por um alguém que só me usou E eu pensando, parabéns, meu amigo, cheiro Latiou Irmão da mozão, que eu tô viciando Nada que calará no seu remolado Que a mozinha safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma lá pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma lá pro barco Dentro do meu quarto Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma lá pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma lá pro barco Dentro do meu quarto É o meu gavião Obrigado Obrigado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Que eu tô viciando Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Deixa eu virar, deixa eu virar Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Viu tira uma vaca, eu vou te dar um chá vendado Neve00 Do seu quarto, toma lá pro barco Dentro do seu quarto, toma lá pro barco Blindado Regrby Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Regris Uma casa de tarde Lá não tinha luque, água e cana Mas eu era feliz Mesmo segurando o luque E papai trabalhou e pagou menos tudo Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei Naixa Santos Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Ava a torpeira Tava morrendo de saudade Meu lugar é do mesmo Aconteceu apaixonado Cava lá só de passagem Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Meu lugar é do mesmo Cava lá só de passagem Chula vivo, você encontra aqui Fico e abraçou A mulher que deixa o cava Deixa a cidade grande vai lá pra roça Mais nóis Aê, mulher de gado Trocou Uns alto, alto pelo par de bota Cheira já Largou a vida louca da cidade pra morar Mais nóis na roça Trocou O carro importado O carro importado no cavalo A bicha cruel Tá arriada os quatro pneus Que eu quero me dar ligado Uau Tá baixando pelo cheiro do mar A rede dela agora é um briseiro Pra quem tem rede de terné Se ela tá viciada É na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais O caminho A pede já Eu quero aguardar Todo dia agarrar O caminho A pede O povo sabe Não mostra pra ela Que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela Sozinha Eu vou preencher o espaço que falta Em nosso ninho Vou dar de presente a ela O vaqueiro A ouvida de gado Trocou O salto O abenço Pá de botas Largou a vida Louca na cidade Pega aqui, Maté Mais eu na roça Maté Trocou O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus Pela vida de gado Se ela chorou pelo cheiro no mar A reba dela agora é o briseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada Não tem mais idade pra baixar assim, mano O amor de Deus Não vale mais O caminho Eu te disse Eu quero aguardar Todo dia agarrado Com a linha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Nunca mais Coração dela sozinho Vou preencher o espaço que fala Em nosso ninho Vou dar de presente Já é no vaqueirinho Obrigado, meu povo Fiquem com Deus Até o próximo Se Deus quiser Tchau, 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 tchau Mix, 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 mix Tchau, 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 tchau Amém. 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 Amém.